Já pensou em montar uma cesta com seus lanches favoritos? Neste vídeo você poderá escolher diversas opções de doces, biscoitos e muito mais. Já deixa o seu like no vídeo e se inscreva no Geek Quiz para não perder os vídeos novos. Agora vamos lá! Número 1. Qual chocolate você escolhe para a sua cesta? BIS, KitKat ou SNEAKERS? Balinhas FINE. Eu adoro! Qual dessas você escolhe? Diz aí! Escolha com qual batata Pringles você vai ficar. Eu gosto dessa verde, de creme e cebola. E você? Qual dessas delícias você escolhe para a sua cesta de doces? Donuts? Sonho ou bomba de chocolate? Monte a sua cesta. Qual salgadinho você escolhe? Cebolitos, Doritos ou Cheetos e queijão? Agora escolha uma bebida. Guaraná Antártica, Coca-Cola ou Pepsi? Monte sua cesta de doces, brigadeiro, beijinho ou cajuzinho. Qual desses docinhos você escolhe? É difícil escolher uma só, eu sei. Mas diz aí com qual balinha fine você vai ficar. Pizza, hambúrguer ou cachorro-quente? Qual comida fará parte da sua cesta de lanches? Suco de laranja, suco de morango ou suco de abacaxi? Escolha apenas uma opção para montar sua cesta. Monte a sua cesta de doces. Pé de moleque, algodão doce ou maçã do amor? Eu adoro um lanche do Mac. Escolha com qual você vai ficar. Batatinha frita, Big Mac ou a casquinha? Qual chocolate vai escolher? Prestígio, Caribe ou Choquito? Agora estou na dúvida, e você? Escolha um cereal, Frutilopes, Sucrilhos Kellogues ou as bolinhas de Nescau? Pão de queijo, coxinha ou misto quente? Só pode escolher um. Que escolha difícil, né? Baconzitos, Fandangos ou Cheetos de queijo? Já se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos. Qual sabor de sorvete você prefere? Flocos, pistache ou napolitano? Escolha um para montar a sua cesta. Monte sua cesta de doces, M&M's, chocolate Hershey's ou Milka. Qual chocolate você escolhe? Monte sua cesta, cocada, goiabada ou bananada? Com qual dessas delícias você vai ficar? Nutella, doce de leite ou pasta de amendoim? Faça a sua escolha. Escolha um refri, Sprite, Fanta laranja ou Fanta uva? Qual você prefere? Diz aí! Qual picolé você vai escolher para a sua cesta? Todos parecem saborosos, mas só pode um. Agora pratos salgados. Comida japonesa? Churrasco ou lasanha? Qual comida você escolhe para fazer parte da sua cesta? Nescau, Todd ou Nescuic? Diz aí qual dessas bebidas fará parte do seu lanche. Mais chips de batatas, Humphels, Sensações ou a Batata Lays? Qual salgadinho você escolhe para a sua cesta de lanches? Agora são biscoitos recheados. Passa tempo? Oreo ou Traquinas? Uma escolha difícil. Churros? Bolinho de chuva ou Rabanada? Qual dessas delícias você escolhe? Mais chocolates. Trento, Twix ou Kinder Bueno? Diz aí qual você escolhe. Doritos de Namita? Cheetos Crunchy ou Humphels do Outback? Confesso que nunca comi nenhum desses, e você? E você? Anéis de Cebola, Batata Frita com Queijo ou Frango Frito? Essa é uma das escolhas mais difíceis até agora, né? Kinder Ovo, Paçoquita ou Pote de Nutella? Com qual dessas guloseimas você vai ficar? Mais sobremesas. Petit Gâteau, Banana Split ou Pudim? Eu fico com o Pudim, e você? Esses bombons com certeza você conhece. Serenata de amor, sonho de valsa ou ouro branco? Monte sua cesta de doces. Toblerone, alpino ou diamante negro? Qual chocolate você escolhe? Fofura, torcida ou estique-se? Qual salgadinho você escolhe para saciar a sua fome? Qual você escolhe para o seu lanche? Café com leite, vitamina de banana ou um milkshake de ovo maltinho? Monte sua cesta. Sundae, picolé magnum ou sorvete corneto? Só pode escolher um. Qual comida você escolhe? Estrogonofe de frango, macarronada ou panqueca? Cookies da Balduco, biscoito de canudinho ou chocotubes da Ercheis? Campcake, brownie ou palha italiana? Qual sobremesa você escolhe para a sua cesta de doces? Chocolate charge, Kinder Joy ou Tortuguita? É difícil escolher um só, né? Escolhe um salgado. Joelho, kiwi ou salsichinha? Eu prefiro o joelho, e você? Pão de mel, panetone ou chocotone? Escolhe apenas um desses para compor a sua cesta. Uma balinha para refrescar. Qual dessas vai para a sua cesta de doces? Diz aí com qual você vai ficar. Monte a sua cesta. Bolo de cenoura, bolo de banana, ou torta de maçã? Sopa de ervilha, feijoada ou caldo verde? Os três são uma delícia, mas escolha só um. Depois da comida tem que ter um docinho, né? Você escolhe salada de frutas, gelatina, ou açaí. Qual chiclete você escolhe para a sua cesta de doces? Diz aí com qual você vai ficar. Pãozinho francês, pastel ou croissant? O que não pode faltar na sua cesta? Diz aí. Panqueca doce, waffles ou bolinho muffin? Já comeu algum desses? Pão com ovo, pão com linguiça ou pão de alho? Qual desses você prefere? Açaí, milkshake de chocolate ou milkshake de morango? Qual você escolhe? Banoffee, pavê de limão ou pavê de chocolate? Mas é pavê ou pacumê? Desculpa, não aguentei. Faça sua escolha, suco de uva, suco de limão ou suco de maracujá? Agora fiquei na dúvida. Canjica, cuscuz de tapioca ou quindim? Não esquece de deixar o seu like no vídeo. Comenta aí qual doce não pode faltar de jeito nenhum na sua cesta. E aí na tela está aparecendo mais um desafio super divertido. É só clicar pra assistir. Até a próxima!